Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou avaliar algumas coisinhas que eu comprei da Shen e falar pra vocês se eu acho que compensa ou não comprar, enfim, eu vou falar tudo detalhadamente. Mas antes de começar o vídeo já vai deixando o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Mas então, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom, então gente, a primeira compra que eu vou avaliar pra vocês e mostrar aqui é a que vai estar aqui do lado que são 4 anéis que eu comprei, no caso só vem 2, mas na quantidade eu coloquei 2, enfim, comprei 4 porque eu queria dar pra 3 pessoas, vão ficar comigo. Então, enfim, olha gente, primeiramente, ele chegou no prazo, ok, então uma coisa é uma qualidade boa já. O saquinho, gente, olha, olhem eles, o saquinho veio super embalado, ó, isso aqui, gente, é porque eu rasguei sem querer, entendeu? Mas, ó, veio assim, esse aqui eu não rasguei. E, gente, uma coisa boa, se vocês tomarem cuidado, vocês podem usar isso aqui pra guardar o anel de vocês ou até outros anéis, caso vocês não tenham um lugar adequado pra guardar. Porque, ó, abre e você não vai rasgar, olha que legal. Enfim, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, o anel, ele é igual o da foto, olha, é muito bom, ó, a cor dele, maravilhosa. E, ó, em um deles vem desenhado a lua e no outro o sol, entenderam? E aí atrás, como vocês já puderam ver, atrás dos dois, ó, tem aqui pra ajustar. Só que, gente, eu não consegui ajustar porque ele acaba sendo muito duro, ó, aí não dá pra ajustar. Entenderam? Ó, não dá. Enfim, mas no meu dedo, gente, só coube nesse dedo aqui. Mas, mesmo assim, tá ótimo, porque ficou lindo nesse dedo. Aliás, além, gente, que, ó, além, gente, de que vocês podem usar assim, ó, ó, em outro dedo assim. Tem pessoas que não gostam, mas pra mim eu gosto, né, gente, então também fica bonito. Então, bora... Ah, gente, e antes da gente ir pra próxima compra, sim, gente, eu aconselho muito vocês a comprarem esse anel, porque, além de chegar no prazo, ele ficou perfeitamente no meu dedo, não machucou quando eu tirei. Enfim, sim, eu aconselho vocês a comprarem. Então, bora pra próxima compra agora. Bom, gente, e na próxima compra eu comprei uma capinha super linda pro meu celular, que vai estar aparecendo aqui do lado. Ok. Então, gente, agora eu vou colocar ela no meu celular pra mim começar a avaliar ela pra vocês. Bom, gente, mas então, de colocar no meu celular, eu acabei de lembrar. Olha, gente, ela veio aqui no saquinho engolhado, tá vendo, ó? É igual o outro saquinho, sabe, dá pra abrir e você não precisa rasgar. Sim, amei, ó. Aí você vai abrir assim. E aí você vai, entendeu? Olha, gente, veio o isopor aqui desse lado, tá, pra proteger a capinha. E aí veio a capinha, olha que linda, gente, olha. Ela é assim, tem astronautas, luas, os planetas, enfim, olha que linda. Gente, detalhe, o meu celular é o iPhone 11, e o S11. E coube perfeitamente nele, gente, ó. Muito lindo, calma, vou colocar pra vocês. Ó, coube perfeitamente, sabe, não veio nenhuma sujeira. Nada, coube perfeitamente. Então, eu amei, sim. E chegou dentro do prazo, né, chegou junto com os anéis. Então, sim, eu aconselho muito vocês a comprarem, olha. Que linda, né, gente? Então, gente, indo pra próxima compra, eu comprei outra capinha, que vai tá aqui do lado. Então, gente, ela veio igual a outra, sabe, ó. Chegou junto também, tá bom, gente? Chegou no prazo. E eu amei muito ela, gente. Ela vem embrulhada aqui também. Aí você abre também, não precisa rasgar. Gente, eu amo muito esses saquinhos. E não precisam rasgar, porque dá pra você reutilizar eles depois, né. Ó, veio aqui sem nenhum defeito, sabe, sem nenhuma sujeira. E veio o... Vou pôr aqui também. Vocês tiram? Olha, gente. Que linda. Gente, eu amei super ela. E ela também é pro iOS 11. E o bom, gente, é que quando você vai lá comprar, tipo, tem pra quase todos os celulares, entendeu? Tem muitas marcas lá. Então, né, eu aconselho muito vocês a comprarem. Oi, gente. Queria ligar a lanterna. Enfim. Ó. Coube perfeitamente no meu celular. Olha. Amei. Tá vendo? Eu amei, gente. Essa foi a minha favorita. Juro, eu tenho... Eu tenho três capinhas, eu acho. Ou mais, não sei. Mas elas estão perdidas as outras. Três é as que eu encontrei. E... Essa daqui, acho que se tornou a minha capinha favorita. Além de ser super macia. Ó. Tem esses detalhes aqui também do lado. Então, sim. Eu super amei. Me aconselham muito vocês a comprarem ela também. Bom, gente. Então, essas foram as compras. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, esquece de deixar o seu like. Se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.